O Fernando mandou assim, 23 anos, 1,70m e 65kg, com escoliose leve, treinando em casa com alter e peso corporal, fazendo ABC duas vezes. Qual exercício devo evitar? Como é que é, Maurício? Exercício para evitar para quem tem escoliose. Exercícios para evitar que tenha escoliose. Primeira coisa, quem tem escoliose precisa de um fisioterapeuta, tá? Você precisa de sessão de fisioterapia para resolver o seu problema de escoliose. Não é conviver com a escoliose, é trabalhar a escoliose. Então, você precisa de RPG, você precisa de uma série de técnicas que isso é solucionável. Segundo, treino de musculação. E quando eu falo treino de musculação, pessoal, é musculação como um todo. É treinar costas, peitorais, braços, homens e mulheres, tá? Mulheres, tirem essa ideia de que vocês, realizando treinamento de membros superiores, ficarão musculosas. Vocês ficarão durinhas, firmes, definidas. Volume muscular, hipertrofia em membros superiores para a mulher é muito difícil. Porque não faz parte da estrutura feminina ter braços avantajados. A mulher vai ter que querer muito isso, ela vai ter que lutar muito por isso, ela vai ter que ser louca por isso. Porque o seu corpo, mulher, não tem tendência a ganhar braço, peitoral, ombro. Só que quando você treina forte esses grupos musculares, você define eles. Fica bonito, fica definido, fica livre de gordura.